Música Essa ação tem fundamentalmente uma motivação de envolver todo esse público que é voltado ao esporte também com a consciência ambiental. Então nós estamos aqui em um evento de skate e de surf. Nós aproveitamos para plantar algumas árvores para que simbolicamente possamos estar envolvidos em todas as questões ambientais. Música É uma honra a gente ter como parceiro o meio ambiente a Semã, porque hoje a Associação de Skate de Santos tem várias crianças como alunos que fazem parte do campeonato, que já estão no circuito brasileiro. Então a gente consegue não só educar na pista, como também educar onde eles andam, no parque ou aqui ou nos outros parques. É através dessa parceria. Música É uma participação super importante, vem de encontro ao nosso objetivo de estar promovendo esse evento, o Festival da Costa da Mata Atlântica, que envolve o meio ambiente, a divulgação da nossa costa tão bonita. E que tem tudo a ver com o esporte, que o surf precisa, necessita da natureza para a prática do esporte. Então nada mais justo a gente estar caminhando junto. Música Música Música